O Teu Amor Tô esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual a ovelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a ovelha precisa de uma flor O Teu Amor O Teu Amor Me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual a ovelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a ovelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor